Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos aqui para a obra de Paulínia para mostrar o andamento da mesa. Aqui a equipe de pintura fazendo o serviço da projetada. Aqui a nossa porta de entrada com 4 metros e 70. Estão fazendo o lixamento das paredes. Aqui a parte externa, a calação da pedra encerrada, a área do dormir. Aqui pelo corredor, a curação já feita para descrever os potes. No meio do dormitório, a saída para a área dos metros, o banheiro. Aqui pelo corredor. Aqui pelo corredor. Os pesados samar dormem nos faceis. E aí Esta vez está superando